Galera, eu postei um vídeo sobre marcação de goleiro linha e aí surgiu uma dúvida que eu quero colocar aqui para vocês. Me perguntaram qual marcação eu usaria para poder utilizar contra um goleiro que usa bem os pés. Então, olha só, existem alguns contextos que precisam ser avaliados. O primeiro deles é o seguinte, eu vou considerar nesse momento que o goleiro não vai sair dessa posição, ok? Então, considerando que ele não vai sair dessa posição, eu usaria uma marcação que eu chamo de marcação losango, ok? Vou deixar aqui para vocês não esquecerem a marcação losango, certo? E aqui como é que ela vai funcionar? Você vê aqui o formato para marcar esse 2-2 que a equipe adversária está, é de um losango. E o losango sempre vai funcionar em função de onde está a bola, beleza? No caso aqui a bola está com o goleiro, então o pivô faz o primeiro combate, ok? Se o goleiro passar a bola, aí olha o que vai acontecer. O ala passa a fazer essa abordagem. O pivô vem ali mais ou menos na mesma linha do ala. O fixo vem para a direção de onde está a bola. E o ala oposto vem para onde estava o fixo. E aí continua um losango, certo? Só que agora a ponta do losango está aqui. Deu entender? Então se a gente fosse voltar, voltou o passe, certo? A gente vai fazer um outro losango, vou voltar o losango original, que era onde estava o preto. O pivô permanece, o ala oposto sobe, o ala da bola desce e o fixo vai para a posição. Voltamos àquele losão original. Se fosse para o outro lado, ia fazer a mesma coisa. O goleiro fez o passe, o ala correspondente agora faz a abordagem, o fixo anda na direção de onde está a bola, o ala oposto desce e o pivô vem mais ou menos na linha do jogador que está na ala. E aí eu formo um outro losão. Certo? Aqui está a ponta do losango. Deu para entender, galera? Curte aí, comenta para ver se ficou bem claro. Beleza? Um abraço, até breve.